Mais uma da gente aí, isso aqui se chama novela A banda da galera Sabe, Luiz? Vai! Ela também não vai voltar Estou vivendo a mesma cena Amigo com dias a papar Outra vez sozinho, vivendo esse jeito Já viram novela A cena que muda é só o nome dela Sem eu perceber, fui de novo um ator Galha de vida Eu que pensei que era amor de verdade Obrigado, eu não passei a pena de um personagem Contra a semana, uma cena de amor Digo, por favor, escute Tô precisando conversar Lembra da última história De novo vou te contar Também fiquei no abandono Ela também não vai voltar Estou vivendo a mesma cena Amigo com dias a papar Outra vez sozinho, vivendo esse jeito Já viram novela A cena que muda é só o nome dela Sem eu perceber, fui de novo um ator Galha de vida Eu que pensei que era amor de verdade Não passei a pena de um personagem Vou nascer dando uma cena de amor Ó, ó, ó... Ó, 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 ó... Ó, óoo, ó, ó, ó... É, é, é... ...mãzinha a pena de um enquanto Ou seja clamor Obrigado.